Ei amigos, mais uma vez estou aqui mandando vídeo pra vocês, né? Pra aqueles que conhecem, pra aqueles que não conhecem, a gente manda vídeo, né? Aqueles que achou esse vídeo também, aí receba os vídeos da Dica do Baiano, receba! E a gente hoje, esse vídeo é meio comprido, tenha paciência, venha comigo. Eu vou levar vocês até a cidade, até o Porto, Ataguaçu, já estou na cidade de Romero. Eu vou pegar aqui o Caminho do Rosário, venha conhecer o Caminho do Rosário, vem comigo. É, dá vinte e poucos minutos a pé, até o final dele, o trajeto do Caminho do Rosário. Então, pra gente bater um papo aqui, a gente vai mandando abraço, né gente? Aproveita e manda abraço, pessoal, né? Vai, vai, vocês vão conhecer no Caminho do Rosário e a gente vai mandando abraço aqui, beleza? Ao Santuário Nacional, aos fundos e vamos em frente, né? Vou mandar o primeiro abraço meu aqui, para a Marcioni Oni, né? Ela diz assim, linda, linda passagem, né? Linda passagem, daí nós, a bênção, mãe querida, né? Muito bacana demais. Aqui é a Maria da Vida de Souza. Eu visitei a Basílica de Nossa Senhora Aparecida em 2018. Já está na hora de voltar mesmo. Deve estar passando muito tempo, hein? Mas vem, vem aqui pagar promessa, né? Ele pediu uma graça para minha sobrinha e alcancei. Olha para você, você vê aí, gente, mais um milagre de Nossa Senhora realizado, né? No mesmo ano, ela recebeu a bênção, né? Nossa Senhora, né? E ela prometeu que voltaria para agradecer, né? Para agradecer. Mas ainda ela não deu para vir. Mas ela vai vir, se Deus quiser, né? Maria da Vida, beleza? O Gabriel Silva também aqui comentou aqui, bom dia, baiano, né? Aqui tem mais outros, vamos procurar mais gente aqui, mais mensagem, né, gente? A Val Fernandes, ó, agora nós já sabe, né, Val? É, a gente confundia, né? Por causa, a gente não via, não tinha jeito de ver direito a fotinha sua. A gente confundiu, mas você me perdoa. Desculpa, tá bom? Me desculpa. Eu e a minha esposa ficou muito triste, porque nós não tínhamos intenção nenhuma, mano. Bom, Val? Mas Deus abençoe você e sua família, que você continue com a gente, né? Desculpa a gente trocar, né? Eu ia falar, ô, Val, mas desculpa aí, beleza? Mas, que Deus abençoe, ó, aqui a Val que fala, né? A Val. É, que Deus abençoe esse povo amado que estão participando, como é que é? Que estão participando desse momento lindo, que é o encontro de milhares de homens rezando o texto. É verdade, tá muito lindo, tá muito lindo mesmo aqui, Val. Tá muito lindo mesmo. Ah, esse dia maravilhoso que o povo tá aqui, né? Aparecida, fazendo esse momento bacana aqui, tá bom? E vocês vão vendo aí, ó, estão continuando aqui, né? No caminho do Rosário, a gente vai mandando abraço, né? Estão procurando aqui os vídeos, lendo os comentários e mandando abraço pra vocês. A Elza Fontoura também, manda também abraço. Vamos ler aqui, vamos ver o que a Elza escreveu aqui? Boa tarde, amigo, sou de Guaraíra, São Paulo, e fui uma romaria daqui, não, foi, né? Foi, me desculpa, é o erro meu aqui, ó. Foi uma romaria daqui, aí, para a Aparecida do texto dos homens. Que benção, muito obrigado pelo vídeo, um abraço para você, para a Maria e para o Miguelzinho. Muito obrigado e se sinta abraçado pra nós aqui, beleza? Elisa Fontoura, beleza? Ó, tá lindo demais aqui, é parecida mesmo, viu? Tá abarcando demais. Ó, vocês me desculpem aí. Aqui, ó, a gente passa, passa na, lá conversa com o pessoal, mas eu não pus o som, porque o vídeo é muito longo, né? A gente não conseguia ficar falando, né? Aqui a Maria Caxias também, né? Boa tarde, meus irmãos e irmãs, amém? Rosinei Marques, boa tarde, Baiano, tudo bem com você e sua família? Logo estarei aí, se Deus quiser. Venha pra cá, venha pra cá, Rosinei. Edna Souza e Antônio Silva, obrigado, Baiano, pelo carinho. Obrigado, o carinho é vocês que fazem com a gente, que comentam nossos vídeos, vocês são muito bacanas. Muito obrigado a vocês, continuem com a gente, tá bom, Edna? O que é? FFR Bike, Bike? FR Bike, Androne, Androne. Mandou bastante cháu, batendo palminha. Obrigado a vocês também, beleza? Vamos ver se não tem mais, mais comentário aqui. A Valéria, a Cristina, boa tarde para vocês, se Deus quiser, final de semana que vem estaremos aí, amém? Venha pra cá. Valdinei Lascoschi, bom dia. Bom dia, as bênçãos da mãe para todos nós, neste final de semana. Abraços. É, Valdinei de Arapodi. Vamos ver mais um aqui. Roberto Moraes, show de Conceição da Corte, Bahia. Bom dia, amém. Olha, até os baianos com a gente. Janaina Sena, nossa amiga Janaina Sena, ela é de Mujim Iguaçu, né? É, aqui do ladinho. Ela manda aqui pra nós, boa tarde, amigo baiano, migozinho, Maria. Que saudade de Aparecida, capital da fé. Janaina Sena, Mujim Iguaçu. Ó, não sinto saudade não, vem, bota pra cá, vem aqui passar uns de cachete aqui em Aparecida, beleza? Aqui a Amarildo Souza, que também diz assim também, bom sábado baiano, sempre lindo Aparecida do Norte, Amarildo, Manzato, Apucarana, Paraná. E aí, Amarildo. O Gabriel Silva pergunta, cadê o vídeo da chegada dos irmãos devoto? Eu cheguei tarde lá, Gabriel, não peguei toda a chegada. Eu tô de férias, então dormi um pouquinho a mais. Aí não deu pra me mostrar a chegada nesse dia, nesse sábado, beleza? Mas a gente, pra semana, a gente começa a mostrar de novo pra vocês aí, tá bom? É, então nós continuamos aqui, andando aqui, né? É, aqui no caminho do Rosário, olha pra você ver, passando pelas estações, né? Eu peço pra vocês aí, quem não é inscrito, inscrever no canal, tocando o sininho, dá aquele like. Isso é bom demais da conta, né? Aqui também vou mandar um abraço também, porque para o Nilton Aparecido, Kavik Shia também. Ele diz, bom dia a todos os devotos, é, da mãezinha, da mãe Aparecida, ele é de Pedreira, São Paulo, né? Paz também a todos os homens do Terço, uma bênção grande hoje em Aparecida aos homens do Terço, maravilhoso. É isso mesmo, bacana mesmo, a presença de muitos irmãos aqui em Aparecida, beleza? A Selma Maria Henrique da Silva, ano que vem vou aí no Terço dos Homens, meu, com meu esposo. Venha pra cá, venha pra cá mesmo, no ano que vem nós estamos aguardando vocês aqui, beleza? Quem sabe a gente se encontra aqui em Aparecida aqui e manda um vídeo aí, beleza? Nós continuamos aqui, andando aqui no caminho do Rosário. Olha pra você ver, é longe, é longe, hein gente? Dá pra gente mandar bastante abraço aqui. Então caçamos abraço aqui nos vídeos anteriores, né? E a gente vai conversando aqui, né? Nós gostamos mesmo é de falar com vocês, vocês sempre estão com a gente. Ah, Alessandro Messias. Alessandro. Ah, não, Alessandra, né gente? Alessandra Messias. Boa tarde, baiano, que cidade bacana é a Roseira, vizinha da casa da mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E que ela interceda por nós com sua benção, amém. Curitiba, Paraná. É de Curitiba, Paraná. Gente, a cidade de Roseira foi em bairro de Aparecida, né? É distrito. E aqui a padroeira aqui é Santa Ana, a padroeira aqui de Roseira, São Paulo, aqui do lado de Aparecida. Eu tava vendo a história dela. Ela é vó de Jesus Cristo, mãe de Maria. Santana, ela é esposa do São Joaquim, né? São Joaquim é pai de Maria. E a história é muito bacana, né? Que ela teve a Nossa Senhora com idade avançada. Ela era uma mulher estéreo, né? Vocês não só falam o que é. Me ajude aí, gente. E Deus concedeu a gravidez dela. Aí ela teve Maria, né? Nossa mãezinha querida, né? Você vê que as coisas... Não é assim não, né? É bacana mesmo. A história é muito bonita, né? É o Rian G. de Oliveira. Bom dia, baiano. Um abraço. Família, juiz e fora, né? Vamos ver se tem mais abraços aqui. Vamos procurar mais aqui nos outros vídeos. O Hélio Aparecido aqui também está aqui. Boa tarde, meu amigo de Aparecida. Do que há proteção... Não. Como que é mesmo? Amigo Aparecida. Do que há proteção da mãe este já convocada. Que a proteção da mãe esteja com vocês, né? Com nós, com você também. Hélio Aparecido, Prácio de Vaz Grande, Vaz Grande do Sul, São Paulo. Que Deus, que Nossa Senhora sempre esteja lá na sua vida. Você tem umas palavras bacanas. Sempre a gente está vendo aqui. É lindo demais da conta, beleza? O Anderson Francisco, né? Ele diz aqui. Boa tarde, feliz quinta-feira a todos. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. A Maria Caxias, também Maria de Fátima Caxias, também, também diz aqui também nesse vídeo. Boa tarde, meu irmão, irmã. E essa é a verdade. Mas o ser humano mundou tudo. Glória a vós, Senhor. Mudou tudo. Mudou tudo. É sobre a liturgia, né, gente? Vamos ver o que nós achamos mais comentários aqui, para nós falarmos aqui. O que o Teixe é Grande. Vamos conversando com a ideia aqui, né, gente? Lendo alguns comentários aqui, beleza? O Leandro, o Leandro de Freitas. O que o Leandro de Freitas fala aqui, gente? Vamos com nós, hein? Boa tarde, baiano. Boa tarde, família, baiano, família, baiano. Acompanhe o seu canal. Desde quando você começou e nós mostra a casa da mãe. Sobre ar que alegra o meu coração. E ver se o seu canal vem subindo cada dia mais qualidade dos seus... Então, a gente tenta, né? Tenta fazer o melhor, né, ô Leandro? É... É muito bom saber que você acompanha a gente. Que você sempre está com a gente aqui assistindo nossos vídeos. Você aí de Campinas, São Paulo. Tem bastante de volta de Campinas que acompanha a gente, sim, viu, Leandro? E você, ó... Você é um nota 10, beleza? Continue com a gente. Não nos abandone não, tá? Continue comentando e fazer seus comentários que é bom demais dar conta, beleza? Vamos ver se tem mais comentário aqui. É... Como é que é? Valdo... Valdo Pia... Como é que é, meu, gente? Minha vista está ruim pra caramba. Está ruim a letra muito pequenininha aqui do celular. Eu acho que é Valdo... Valdo Pilato. Se eu tiver errado, você corrige aí. Também é Valdo, tá bom? O que o Valdo diz aqui, gente? É... Boa... Boa noite, baiano. Tudo... Tudo com você. Gosto muito de... Seus vídeos. Sou... De Barroso, Minas Gerais. Perto de... Como é que é? Tiradentes. Em abril, eu e minha esposa vamos à casa da mãe. Manda um abraço aí para nós. Fique com Deus. E Nossa Senhora, Nossa Mãe. Ó, já está dando abraço, né, Valdo? Tá dando abraço. Venha pra cá. Venha aqui visitar. Talvez a gente possa encontrar aqui, né, Aparecida, né? Pra gente poder trocar uma ideia, beleza? Você é de Barroso aí, né? Perto de Barroso, cidade do cimento, né? Tinha o cimento Barroso. Não sei se é esse mesmo que eu falo na verdade. Depois você comenta aí, tá bom? Anderson, São Francisco, né? Ao Paulo, você mora em qual bairro que é Aparecida? Vou revelar pra você, ó, Paulo. Já morei em muitos bairros aqui, Aparecida. Morei no bairro São Francisco. Morei em Narueira. Santa Teresinha, né? Eu sou do rolo, né, Paulo? Eu faço rolo. Eu moro na casa, né, pra ser um dinheirinho. Já tô vendendo. Já vou pra outra, fazer outra nova, beleza? Mas no momento, eu estou morando aqui na cidade de Roseira. Lugar gostoso, né? Tranquilo, certo? É do ladinho de Aparecida. Grudado com Aparecida. É cinco minutinhos. A gente dá pra ir até de bicicleta na casa da mãe, beleza? É muito bom demais, da conta, morar nessa região aqui. Eu gosto demais aqui, tá bom? Vamos ver se tem mais uma mensagem aqui, me mandar. Então, gente, nós estamos aqui, né, no caminho do devoto. Sempre mandando vídeo, né, pedindo a bênção da mãe Aparecida. Aparecida, que nos proteja, nos cuide, né? E a gente... Desculpa aí se a gente não esqueceu de alguns aí. O Cabo, como é que é? É o canal do Cabo Velho também, sempre tá com a gente, Cabo Velho, né? A Janaína Sena com a gente, sempre. Olha, como é que é? Como é que é? O Eleni Silva com a gente. Então, a gente gosta mesmo de me mandar vídeo. A gente tá aqui... Quero mostrar pra vocês o melhor. O que eu queria hoje mostrar pra vocês é o caminho aqui do Rosário. Como que eu vim aqui, como que faço em chegar até aqui. É meio puxadinho. Tá calor. Tá meio quente. Quando vocês vim aqui fazer o caminho do Rosário, traz uma garrafinha com água. Passa no bebedouro, enche a garrafinha com água gelada. Ali, já no começo do caminho do Rosário, tem água potável ali com água gelada. É aqui no caminho do Rosário. É só vocês trazerem umas garrafinhas e encher. Porque é ardido. O calor é terrível, né? Mas o tempo é mais fresquinho. É muito gostoso, é planinho. É muito bom demais. E a gente vem rezando, gente. A gente faz esse caminho rosão que você nem vê. Quando você vê, você já fez a caminhada. Com oração, tudinho. E você nem vai sentir o caminho do Rosário com a distância que ele é. Beleza? Venha fazer esse caminho aqui. Venha pra cá. Pra você ver. É de graça. Se você quiser também, você pode vir de trenzinho. Que tem do lado. Parece o tremzinho. O trenzinho passa. Se vocês podem reparar no vídeo, nós encontramos duas vezes com o trenzinho indo pra cidade do Romeiro. As vezes encontramos nesse vídeo. Se vocês virem ficar aí, vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Se vocês não quiserem vir a pé, pode ver que vem muita gente de trenzinho, né? É bem poucas pessoas que você vem a pé aqui pro Caminho do Rosário, né? Pessoal quer ir de trenzinho. De lá vai até o Porto Aguaçu. Anda de barco, né? É gostoso demais. E a gente pede aí pra vocês aí compartilhem os vídeos com os amigos aí. Compartilhem. Ajuda a gente, né? Contem pros amigos que vocês conhecem aí as dicas do baiano. Que o baiano tá sempre mostrando as coisas parecidas. E a gente... É isso aí, gente. A gente gosta de fazer isso. É... A gente vai mesmo, anda... Todos os ponturistas de Aparecida mostrar pra vocês, gravar pra mostrar pra vocês como que é. E... O Subbígio é Tenaçã. Tá lá em cima do lugar que nem caminho tem. Com bicicleta nas costas. Ô calorzão! Ô calorzão! Tá, mano. Mas com muita alegria, muita satisfação, a gente vem gravar. A gente vai gravar. Todos os locais. Tem um local aqui que eu não consegui gravar essa semana, gente. Eu fui gravar, fui barrado. É... Lá na Santa Nova, lá na Santa Metálica. Estão montando ela. É... Eu fui lá... Tinha o segurança lá. Não deixou a gente gravar. É... Estava embargado. Ela não deixou a gente chegar até lá. Mas assim que puder, eu vou gravar e mostrar pra vocês. Então, então, eles que estão... Estão trabalhando, vai... Já, já, ela tá pronta. Eles não têm o prazo certo. Mas... Estão trabalhando lá, sim, pra poder colocar a Santa aí de pé. Beleza? É... Alguns irmãos nossos perguntam, fazem perguntas aí no... Nos vídeos. E perguntam como que tá lá. Mas eu... É que eu falo pra vocês. Eu fui lá e não consegui nada. Não consegui chegar até lá, fazer o vídeo, pra mostrar pra vocês como que tá. O... O local. Mas aqui apareceu, tem muito ponto turístico, fora a Santa Metálica. É a Santa que vai fazer lá, já vai montar. Ela vai ter 50 metros de altura, maior do que o Cristo Redentor. Vai ser a Santa, e o mapa do Brasil, introduzido nela. É. Já tenho as fotos, desenhos aí que ela vai ficar. Vai ficar muito bonito. Mais um ponto turístico aqui, Aparecida, pra vocês poderem visitar, tirar foto, né? Vai aparecer na Dutra, na rodovia Presidente Dutra, que vem de São Paulo, ou pra Aparecida, vai visitar. Ela vai ficar de frente, né? Parece que ela vai ficar virada, não sei se ela vai ficar virada por lado de São Paulo, ou vai ficar virada por lado da Basílica. Eu não sei que lado que ela vai ficar virada, gente. A posição dela. Eu acho que ela vai ficar virada por lado da Basílica. Vai ficar de costa, né? De costa, pra Rosila. Eu acho. Pra cidade de Rosila, Pinto Maniagaba, né? Tabaté. Quem vem dessa região pra ser entreparecida, eu acho que ela vai ficar de costa. Né? Não sei, né? Vamos ver, né? Conforme a coisa montar, a gente vai ter... Esse segredinho, eu vou saber depois, né? Que lado que a Santa vai ficar virada. Mas a gente vai poder curtir a imagem lá do morro na rodovia Presidente Dutra. Você vai ver já, beleza? E a gente tá finalizando o vídeo aqui. É chegando o final aqui do caminho do Rosário. Peço pra vocês continuarem com a gente e comente aí. Inscreva no canal aqueles que não é inscrito. E dá aquele like, comente, compartilhe com os irmãos. Que, ó, com muita fé chegamos até o final aqui, né? Do caminho do Rosário. E daqui, daqui até o... A gente chega ao final aqui, no portal aqui. A gente quer dizer que finalizou o caminho do Rosário. A 200 metros tá o Rio Paraíba onde encontrou a Santinha, beleza? A gente tá virando de novo pra caminho do Rosário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fico com Deus. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera.